Lá vai, lá vai Senta, 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 senta Lá vai, lá vai Senta, senta, senta Lá vai, lá vai, se dá agora vai Pararatimum, pararatimum, lá vai, lá vai Deixa, deixa, menino, não se esqueça Mexer com essa novinha vai me dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como é que faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Senta, 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 vai sentando, vai sentando Desse jeito, meu novinha Senta, 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 senta Todo mundo sentando Ó senta, ó senta Que pegada é essa, maestro? Na cima! Olha o busca, olha o busca, aí! Fique aqui no comando, papai Esse é o pegado, hein?